As máscaras de proteção facial impressas em 3D reforçam a segurança dos profissionais de saúde que trabalham na linha de frente no combate ao coronavírus. Para intensificar a produção desses equipamentos, a Prefeitura adaptou um laboratório digital que estava fechado por causa da pandemia. A nossa repórter Samara Bastos mostra agora como está a produção dessas máscaras e quantas já foram confeccionadas até agora. Bom dia para você, Samara! Seja bem-vinda também! Oi, César! Bom dia para você também! Olha, 400 máscaras já foram produzidas e estão aqui, ó, embaladas, prontinhas para serem distribuídas para a rede municipal de saúde. Essa é a primeira vez que esse laboratório faz máscaras de proteção facial. Essas máquinas aqui já fizeram de tudo, instrumentos musicais, componentes eletrônicos e até peças de decoração. E agora estão a todo vapor para fazerem essas máscaras, né? E o processo de fabricação, teoricamente, é simples. É dividido em três etapas. Primeiro, essas impressoras 3D fazem o apoio de testa e também queixo. E aquela máquina maior que fica lá no final é a que corta a viseira. Por fim, um técnico junta aí todas essas peças e dá forma aí, deixa prontinha essa máscara, que é exatamente como essa, né? Feita com material bem resistente, um material muito perto, bem semelhante aos de garrafa PET. E ela deve, pode e deve, inclusive, ser esterilizada. Essas máscaras estão sendo muito usadas por médicos e enfermeiros que estão aí na linha de frente ao combate ao coronavírus, né? Aqui no laboratório, uma máscara como essa está saindo por menos de R$ 7,00. O preço médio no mercado varia entre R$ 50,00 e R$ 100,00. Ou seja, um custo bem abaixo. A gente percebe também que aqui no laboratório, apesar de ter várias máquinas funcionando, tem pouca gente. São dois técnicos de manhã e dois à tarde, justamente pra evitar aglomeração. Eles trabalham de uma forma reduzida, mas dão conta, viu, de fazer 50 máscaras como essa todos os dias. Então, 50 máscaras como essas saem daqui todos os dias pra atender aí as necessidades dos hospitais. Um processo de fabricação de uma máscara dessa leva aqui em torno de duas horas. Ou seja, eles estão trabalhando bastante, viu? Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Samara. Um ótimo dia de trabalho pra você.